A plataforma PT na Câmara traz informações sobre a atuação dos vereadores do Partido dos Trabalhadores no município de Ribeirão Preto. Além das informações atuais referentes aos vereadores doutor Jorge Parada e Beto Canguçu, que estão cumprindo seus mandatos na atual legislatura de 2013 a 2016, traz também os projetos e leis aprovados por outros que passaram pela Casa de Leis da cidade. O PT teve o seu primeiro vereador eleito na cidade em 1988, Antônio Palocci Filho. Na mesma legislatura, assumiu a vaga de Palocci o seu suplente, o professor José Dantas, pois Palocci assumiu uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa com sua eleição em 1990. Depois, na eleição seguinte, em 1992, Joana Leal Garcia foi eleita pelo PT e dois vereadores ainda assumiriam como suplentes durante o período legislativo de 1993 a 1996. Foram eles, José Alfredo Carvalho e Beto Canguçu. Em 1996, José Alfredo Carvalho, Donizete Rosa e Joana Leal Garcia foram os vereadores eleitos pelo PT. Em 15 de junho de 1999, ainda durante a mesma legislatura, o vereador doutor Jorge Parada filia-se ao Partido dos Trabalhadores. Em 2000, o PT chegou ao ápice na Câmara. Nove vereadores assumiram cadeiras, sendo eles Donizete Rosa, Joana Leal Garcia, doutor Jorge Parada, Beto Canguçu e José Carlos Sobral. E ainda José Alfredo Carvalho e Luiz Geraldo Dias, suplentes, que tiveram mandatos integrais durante o período administrado por Antônio Palocci e Gilberto Maggione, que foram eleitos em 2000. Na mesma legislatura, ainda assumiram temporariamente os suplentes Ângela Maria Roberto e Olavo Ferreira de Melo Júnior. Em 2004, três foram eleitos pelo PT, Beto Canguçu, Fátima Rosa e doutor Jorge Parada. Já em 2008, Jorge Parada foi o único representante petista eleito para a Câmara. E, finalmente, em 2012, doutor Jorge Parada e Beto Canguçu foram os dois vereadores eleitos pelo PT. Na plataforma PT na Câmara, você poderá conferir as notícias dos atuais vereadores e também informações sobre projetos e leis de ex-vereadores do PT que contribuíram para a vida democrática do município e com a comunidade de Ribeirão Preto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.